Gente, estamos recebendo um convidado especial e, portanto, temos mensagens especiais também. Vamos lá. Fala, Leão. Tudo bem? Aqui quem tá falando não é o ex-presidente, mas o palmeirense Paulo Nobre. Não sei se você sabe, mas eu me tornei palmeirense por sua causa. E eu acho que ser palmeirense foi a coisa mais significativa que já aconteceu na minha vida. E eu sou muito grato a você por isso. Na Copa do Mundo de 74, os meus pais compraram a nossa primeira televisão a cores. E os amigos dos meus pais vinham em casa assistir os jogos da Copa. E eu super me identifiquei com você e, quando eu ia jogar bola com os meus amigos, eu brincava que eu era o Leão. E depois que eu entendi que a seleção brasileira era composta pelos melhores jogadores dos times brasileiros, eu quis saber em que time você jogava. E como você jogava no Palmeiras, eu me tornei palmeirense. Puxa vida, você foi o primeiro ídolo que eu tive no esporte e no futebol. E eu queria te agradecer muito, muito por tudo que aconteceu na minha vida. Valeu, Leão. Um abraço. Bem, posso falar? Comovente. Comovente mesmo, tenho que agradecer a você. Estou muito feliz por ouvir falar. Por quê? Porque esta responsabilidade que o atleta profissional tem que ter é para com o seu torcedor. Mesmo o torcedor anônimo. Este foi um torcedor anônimo que se tornou um grande dirigente. Eu quero agradecer também pelo que você fez pelo Palmeiras. E vai fazer muito mais ainda, creio eu. Porque a capacidade de transformação que você doou ao Palmeiras, com a sua inteligência, com a sua situação, isso é digno de louvor também. Eu também queria agradecer em nome de toda a torcida. Eu faço parte dessa torcida para o futebol. Não só do Palmeiras, mas também, logicamente, só de descendência italiana. Queria dizer que o seguinte, eu não, dificilmente, só tive contato com você à distância, numa entrega de prêmio, por sinal, aqui na Gazeta, e nunca mais nós nos encontramos. Oxalá, tenhamos a oportunidade de dialogarmos para a gente nos aproximarmos um pouco mais. Porque, para mim, é um prazer se aproximar dos bons torcedores, dos bons torcedores, e aquele que faz muita coisa pelo futebol, como você fez. Parabéns, Nobre. Legal, bacana.